Oi gente, então, agora vamos, hoje né, nós vamos para a parte 3 da família da Barbie, né, da novela da família da Barbie, que é a parte 3. Vamos começar então? A parte 3. Din-dom, din-dom. Quem que é, querida? Bom, não sei quem que é. Eu vou lá ver. Ai, Nerstina, é você, que bom que voltou. Sim, sou eu. Você está melhor? Estou ótima, estou aqui para fazer o meu trabalho. Ah, sim, é... você chegou na hora certa, porque a casa está... bom, uma bagunça. Pode entrar. Ah, é você, Nerstina, que bom que voltou. Ah, sim, voltei. Bom, eu vou arrumar a casa. Prontinho. Pronto. Tá tudo ótimo. Só falta ela me pagar, Nerstina. Ah, sim, terminei. É, agora só falta a senhora me pegar, né? Ah, sim, o dinheiro está com quem? Eu já terminei tudo lá dentro. A senhora, a senhora, a senhora barbelena falou que o dinheiro está com o senhor. Ah, sim, aqui está. Obrigada, tchau. Amanhã eu volto. Quer dizer, quando a casa estiver bagunçada, vocês me ligam. Não pode deixar. Tchau. Tchau, senhor quem? Tchau. Tchau. Agora sim, essa casa está muito, muito arrumada. Ah, sim, com certeza. Uhum, 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 uhum. Vou botar a pipoca aqui. Ah, uma barata, uma barata. Socorro. Quem? 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 Ah, o quê? O quê? O quê? O quê, barbelena? Tem uma barata voadora lá na cozinha, por favor. Mata ela. Pega o chinelo das crianças e bata assim. Ha, ha. Vai, bata, mata. Eu não quero aquela barata gigante na minha cozinha. Mata ela agora. Uma barata? Mas a Inertina limpou a casa hoje. Não é pra baratas estar correndo por aí. Baratas correm quando tem sujeira na casa. Ha, ha, ha. Ai, queria ver a cara da barbelena quando vê aquela grande minha amiga barata que eu botei lá. Ha, ha, ha. Ai, como eu queria ver a cara dela de assustada. Ha, ha, ha. Ai, ai, ai. Ai, eu odeio baratas. Eu odeio baratas. Para de ser medroso. Você é macho. Ah, tudo bem, tudo bem, eu vou. Ai. Ai, barata nojenta. Ai. Ai. Onde ela está? Ai, onde ela está? Ai. Morre barata nojenta. Morre barata nojenta. Morre. Você matou? Matei. Ela está morta. Então. Então é isso, galera. Se vocês gostaram do vídeo, deixe seu like, deixe nos comentários sobre o vídeo, o que você gostou, se você achou engraçado, qualquer coisa. E se inscreva no canal, toque o sininho, para você não perder nenhuma parte da novela e nem o vídeo do meu canal. Beijos, gente. Até a próxima.